Entre arranjar um namoro e caçar Pokémon, o que te interessa mais? Em apenas dois meses, o aplicativo do jogo já superou muitos números dos aplicativos e dos sites de relacionamento. Pokémon GO ultrapassou o Facebook, Twitter e Tinder, tanto no número de instalações quanto na quantidade de minutos que o usuário fica conectado. Enquanto isso, várias pessoas que já namoram estão terminando. O jogo utiliza o GPS do celular e ali ficam registrados os trajetos que você fez enquanto caçava. Assim entra a nossa história. Um cara nos Estados Unidos tinha uma namorada, mas também frequentava a casa da ex-namorada. Numa dessas visitas, ele abriu o aplicativo na casa da ex. Foi aí que a namorada atual, posteriormente mexendo no celular dele, viu por onde ele estava andando e descobriu todo o caso. Também há o caso de uma garota que, ao sair em busca de Pokémons aquáticos, acabou descobrindo um cadáver dentro do lago. Em Nova York, o governador já pediu que a Niantic bloqueie a inscrição de pessoas que tenham ficha criminal de delito sexual. O Facebook também faz isso. O bloqueio é para que pedófilos e estupradores não utilizem o aplicativo como ferramenta para se aproximar de possíveis vítimas. Ficou famoso o caso do Museu do Holocausto, em Washington. Os desenvolvedores do jogo colocaram localizado dentro do museu o Coffin, cujo poder é soltar gás. Lembrando que o Holocausto aqui se refere ao genocídio de milhões de judeus que os nazistas mataram utilizando justamente câmaras de gás. A sacada foi inteligente, mas o museu repudiou e pediu que os Pokémons fossem removidos de lá, ressaltando o respeito à memória de todas as vítimas e famílias. Por outro lado, uma igreja também nos Estados Unidos viu nisso tudo a oportunidade de atrair mais gente para o culto. Ela fechou com a Niantic para transformar a localização do templo num ginásio Pokémon, ainda oferecendo água e acesso ao banheiro livremente. De todo modo, mais frequentadores agora estarão lá para ouvir a pregação religiosa. Legenda Adriana Zanotto